Muito bem, o Atlântica Ativa retorna no próximo domingo aqui em Balneário Camboriú. Eu vou conversar com o coronel Mário César Oliveira, que é gestor do Funtran, o Fundo Municipal de Trânsito de Balneário Camboriú. Mário César, boa tarde. Boa tarde, Elias, ouvinte da Rádio Menina. É um prazer falar uma vez com vocês. Como é que vai ser o trânsito, então, no próximo domingo na Avenida Atlântica? Em que, na realidade, nós já tivemos, domingo passado, nós já tivemos a Atlântica Ativa. Com a determinação do senhor prefeito municipal, que reiniciássemos essa atividade. Então, nós teremos, nesse domingo agora, a partir das oito horas, das oito às doze horas, da Rua 2000 até praticamente o Marambaia, só uma pista, a outra pista será destinada às pessoas que queiram caminhar, andar de patins, de bicicleta, fazer sua atividade física na Avenida Atlântica. Perfeito. Então, vai ser própria para o povo mesmo, a comunidade vai poder tomar para si a Avenida Atlântica, metade da Atlântica, né? E como é que vai ir controle? Os agentes de trânsito vão estar presentes? Como é que vai ser? Positivo. Nós já conversamos com o agente de trânsito, o Maitiz está respondendo, o Melo está de férias, está respondendo, o agente de trânsito, está tudo definido e, segundo o nosso prefeito municipal, nós vamos fazer a avaliação todos os finais de semana dessa atividade, para verificarmos se faremos todas as semanas, 15 em 15 dias, alternadamente. Então, também iremos fazer até às 12 horas, para que depois a Atlântica não tenha continuidade no trânsito, para que as pessoas que queiram almoçar na Avenida Atlântica, no restaurante, não prejudiquem também o comércio, vários restaurantes da Avenida Atlântica. Então, foi definido um horário das 8 às 12 horas e esse horário, no futuro, poderá ser analisado ainda. Perfeito. É uma boa proposta, né? Acho que a comunidade, não só a comunidade, mas as pessoas que nos visitam, também aproveitar esse momento importante. Olha, obrigado, Coronel, pelas informações aqui no programa. Estamos sempre à disposição. Eu agradeço mais uma vez, Elias. Um bom dia a você, aos seus ouvintes. Um ótimo estar o semana a todos. E sempre se há alguma informação do Funtran, nós temos a discussão do amigo. Um bom dia a todos.